Oi gente, hoje é terça-feira, ontem na segunda-feira eu saí da dermatologista, peguei um ônibus, passei duas horas no ônibus, cheguei em casa, mexendo o computador um pouquinho, seis e meia eu deitei na cama e não consegui mais levantar. Eu só apaguei, eu dormi e acordei hoje na terça-feira, três e meia da manhã. É isso aí. Bom, já tomei banho, já me arrumei, já tô até maquiada, também acordei muito cedo, vai dar cinco horas, já fiz o que eu tinha pra fazer, o que aconteceu também, eu sou muito idiota, meu Deus. Eu peguei, ó, acho que eu tava aqui no chão, tá vendo aqui? Pronto, pois é, porque eu não tive nem a coragem de olhar pra isso aí. Ontem eu vim da casa dos meus pais, né, aí eu vim com uma cubuquinha, como se fosse uma tigela, bem bonitinha, beige, muito bonitinha, que eu fiz, poxa, eu vou fazer um miojo e vou comer nessa tigelinha, sabe? E aí, a tigelinha tava dentro dessa bolsa, juntamente com aquela sacola amarela ali, com algumas comidas, tipo, umas mini pizzazinhas que é pra eu comer, tipo, quando eu não tiver nada pra comer, e que era pra colocar na geladeira e eu não coloquei, por quê? Porque eu dormi. E aí, hoje de manhã, eu fiz, eita, poxa, tem as coisas da geladeira na minha bolsa aí, eu não coloquei. Aí eu fui, quando eu abri, aí eu puxei o jaleco, dentro do jaleco tava todo embalhadinho, tava a tigela, a tigela caiu no chão e se espatifou todinha. Eu tô meio triste com isso, sabe? Porque agora eu tô sem tigela. Tô triste, tô triste e não tô feliz. Bom, aí agora são exatamente 5 e 4 da manhã. Bora, porque eu vou de Uber. Sim, gente. Até semana passada eu tava indo de ônibus, então eu acordava de 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Eu tava na parada de ônibus pra pegar ônibus. É mais ou menos meia hora aqui da minha casa até a parada de ônibus, andando 4 horas da manhã, né, gente? Então, assim, era muito perigoso. É muito perigoso, sabe? Então eu não tô indo mais, porque minha mãe caiu a ficha pra ela agora, que era muito perigoso. E aí eu disse, não, por favor, vá de Uber, aí eu pago Uber, entendeu? Enfim, então vamos embora. É mais um dia aí de plantão. Próxima semana a gente muda de rodízio. Foram dois meses agora, né, a gente vai completar agora dois meses de rodízio de cirurgia. Eu tô sentindo até saudade dessa rotina meio doida e corrida, sabe? Ontem foi um dia mais leve, deu até pra ir pro médico, né? Hoje vai ser um dia um pouco mais pesado, porque eu vou pro plantão agora. Cinco e meia vou tá chegando lá. Eu vou ter um horário de almoço curtinho. Eu vou tá de permanência hoje. Então eu vou ficar até mais tarde, né, umas cinco, seis, sete horas. Bom, então vamos embora. Um beijo. E vamos embora pra mais um dia de plantão de cirurgia. Am I safe for walking out on us Or am I losing touch Too many games Now all our trips are lost Oh The luck was not enough I opened my eyes Tonight I feel like we're... Bom, gente, tô pronta. Vamos agora pro bloco cirúrgico. Essa roupa aqui é maior do que eu. Olha o tamanho disso, cara. Tô muito grande. Essa brusa, pelo menos, eu consegui arrumar uma quase do meu tamanho, né? Então vamos embora. Vamos pro bloco agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, foi só a cirurgia de colelapia. Agora eu vou subir pra ajudar o pessoal lá em cima de novo. Nossa, e bora. Só exatamente 27 e meia da noite. Eu tô largando agora do plantão terça-feira, dia 26 de março. É a última semana, gente Estou tão nostálgica, sabe? Está acabando, gente O rodízio de cirurgia, eu gosto do rodízio de cirurgia É uma correria do caramba Mas as pessoas são legais, sabe? Ao contrário do rodízio anterior Esse rodízio aqui agora Com essas pessoas Está sendo muito mais tranquilo, sabe? Estou olhando agora, né? 7h30 da noite Oi, gente Hoje é quarta-feira 5h45 da manhã Cheguei agora no plantão Não consegui gravar para vocês antes de sair de casa Porque eu saí atrasada Muito atrasada Mas eu cheguei a tempo É isso aí Um beijo para o plantão E aí, gente? Estou descendo aqui as escadas correndo Que eu estou indo almoçar Almoço não, lanchada Ali no McDonald's Que o hospital aqui é bem pertinho Estou indo almoçar lá com uma amiga minha Duas horas depois E aí, gente? Estou um pouquinho descabelada Mas dá para conversar com vocês Veja bem Acabei de retirar Ah, duas gasas E fiz o meu primeiro dreno Minha primeira retirada de dreno Hoje Eu não gravei para vocês Porque realmente está muito corrido E como agora Estou tendo que descer do sétimo Ao segundo andar de escada Para poder Pegar o resultado dessas gasas Então Vamos embora Oi, gente Cheguei em casa Hoje é quarta-feira 6 de março Dei um plantão de quase 17 horas Cheguei no hospital Quase 5 horas da manhã E saí quase 10 da noite Eu estou Um pouco cansada Um pouco não Estou muito cansada Mas o plantão foi meio Esquisito E ao mesmo tempo bom Sabe Foi pesado Mas ao mesmo tempo muito bom Porque Eu tirei um dreno torácico Eu nunca tinha tirado Já tinha presenciado Algumas pessoas tirando E tudo mais Mas eu nunca tinha tirado Bati o meu recorde pessoal De 10 Gasometrias, gente Fiz 10 gasometrias Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada É muito difícil, né Tipo A gasometria Porque a gasometria Ela dói um pouquinho, sabe Aquela que a gente fura bem aqui Assim Para pegar a artéria Foi um pouco complicado Mas eu consegui Mesmo demorando lá Para conseguir achar alguns pulsos Porque Tinha umas pessoas, gente Que eu não sei Que danado que é Eu tenho uma sensibilidade muito boa Quando eu encosto Eu já consegui entender E sentir a anatomia Daquela região toda, sabe Tinha alguns pacientes Que estavam muito difíceis de tirar, sabe Tipo Tinha um moço lá Muito difícil de tirar a gasometria dele Porque Eu não consegui achar o pulso dele, gente Eu consegui achar muito levinho Assim, sabe Mas para quem já tirou a gasometria Sabe Que é muito Muito difícil Tirar a gasometria Com um pulso Tão fininho Assim, sabe Enfim Mas eu consegui Tá bom Oi, gente Eu não gravei mais cedo para vocês Eu não gravei, tipo Indo para a faculdade Eu não gravei hoje Lá na faculdade No caso Lá no hospital E tudo mais Por quê? Porque hoje eu saí muito corrida Eu acordei Tipo Era 5h15 E 5h25 Eu já estava saindo de casa Já no Uber, sabe Então assim Eu saí corrida Muito corrida No Uber Eu fui calção, sapato Meia Colocando máscara de cílios Essas coisas Porque hoje é o penúltimo dia E o último dia Para muita gente Da minha turma Porque Vai acabar A rodinha de cirurgia, gente Nem parece Nem parece Que já passaram 2 meses Desde que começou Meu internato, sabe É muito esquisito isso E aí Eu fui lá para o plantão Hoje eu não estou De plantão até tarde Graças a Deus Não estou de perna Fiquei aqui No dentista Saí lá do plantão Passei no McDonald's Comprei Hambúrguer E coisa Porque hoje também Começa meu Minha dieta Minha dieta Eu quero comer melhor Sabe Então hoje Como eu vou colocar o aparelho Eu decidi que hoje Eu começo A comer Mais saudável Por quê? Porque esse ano Não vão ter muitas mudanças Aqui nesse rostinhozinho Meu rostinho vai mudar Bastante Porque Não vou dizer Não vou dizer Eu já ia dizer Aqui pra vocês O que eu ia fazer no rosto Mas eu não vou falar Por quê? Porque É surpresa Oi gente Hoje é sexta-feira Estou de aparelho já Meu Deus Estou horrível Não vou gravar muito Aqui pra vocês Mas eu só Mostro pra vocês mesmo Que eu estou saindo Do plantão agora E aí gente Vim aqui na casa De meus pais Comer Cheguei a minha bolsa Está lotada de comida Porque eu sempre venho aqui E pego muita comida Bom Vamos embora Estou indo pra casa agora E eu tenho que abrir Esse trinho pra vocês E fazer pelo menos Uns 4 ou 5 horas De stream Aí eu vou de busão Então daqui a umas 2 horas Eu chego em casa Já é uma hora da tarde Porque hoje eu saí Mais cedo do plantão Foi bem tranquilo Hoje o plantão Na verdade Tipo Eu peguei dois pacientes Um pouco complicado Mas eu consegui resolver Tudo pela manhã Então Graças a Deus Não é mesmo E depois A gente conversa mais um pouquinho Eu acho Que não ficou tão feio O aparelho Eu acho que eu consigo Conversar com vocês Sem Sem ficar tão Feio Assim o aparelho Sabe Porque eu acho Que quando eu falo Eu mostro mais Abaixo de baixo Dos dentes Do que em cima Enfim Eu estou meio complexada Com isso Ficou muito feio Gente São só 6 meses Tá São só 6 meses Tá tudo bem Tá tudo ótimo E vamos embora Vamos embora